Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bom com vocês? Espero na santa par de Deus que sim! Um vídeo para dizer o seguinte Recebemos aqui, frágil, já abri, de verdade já abri Nessa caixa aqui é um presentaço do nosso parceiro Da loja ArduinoOmega.com.br www.... Tá bom, esquece da... ArduinoOmega.com.br Pessoal, uma loja que vocês já sabem, já conhecem Tem desconto conosco, se você for lá em agora ArduinoOmega.com.br E digitar no final da sua compra Onde está escrito lá no campo Cupom de desconto Você tem cupom de desconto? Tenho! EletrônicaParaTudoJuntos, sem acento É só digitar e você vai obter 10% de desconto No final da sua compra de modo automático Sem burocracia, sem ter que mandar e-mail É só pagar a fatura Pessoal, e esse vídeo é para dizer o quê? A loja ArduinoOmega agora está trabalhando com as ferramentas Sabe de quem? Sabe de quem? Da Minipa Da Minipa Toda a linha Minipa Multímetro, pinça, ferramentas em geral Minipa Minipa do Brasil Agora na loja ArduinoOmega, pessoal O que era bacana? Kit robótico Protoboard Sensores Qual sensor? Sensor de... Sensor ultrassônico Sensor infravermelho Todo tipo de sensor Tudo sobre Arduino, pessoal Tudo sobre Arduino ArduinoOmega.com.br Agora, com mais uma facilidade Entrega a jato Profissionalismo Competência Uma loja linda Fácil de escolher o produto que você deseja comprar E toda a linha Minipa A nossa disposição A tua disposição Multímetros? Já sabe que é Minipa ArduinoOmega.com.br Renan, um abraço Senhor Renan Podem falar diretamente com ele Só manda um e-mail se houver necessidade Qualquer dúvida Deixa aqui no box Deixa aqui nos comentários E eu recomendo uma vez mais ArduinoOmega.com.br E vocês que já me conhecem sabem, né? Deixa a diretora Bota aquela tarja preta Que agora Esse cara aí Quando ele fala É porque ele usa Tá aqui Ah, a caixa tá vazia, Rodrigo Ah, Rodrigo não mente, não Pessoal Logo, logo A gente vai montar o kit robótico Que a gente recebeu por aqui Até daquele robô Que anda sozinho Com o sensor ultrassônico Pessoal Tem muita coisa bacana chegando ArduinoOmega.com.br Eu recomendo Eu utilizo E eu falo Tá de parabéns Fica com Deus Tchau E aí E aí E aí E aí O que é isso?